O motorista da carreta disse que vinha da CEAP, parou para fazer o retorno e se assustou com o barulho da moto, que bateu e entrou debaixo do veículo. Para o espanto de todos, o motoqueiro teve ferimentos leves. O acidente aconteceu na avenida Henrique, o Alde Carvalho. Ele vinha de greve, ele bateu do meio para trás, eu já estava dentro já. Ele veio e na hora que você está fazendo o retorno, você veio só para cá. Ele entrou junto comigo. O pai do motoqueiro chegou a pedir desculpas ao motorista da carreta. Disse que agora o rapaz de apenas 19 anos tem duas datas para comemorar o aniversário. Qual é a idade dele? 19. Vai fazer 20 de agosto, 16 de agosto. Vai fazer 22 vezes, porque nasceu hoje, e dia 16 de agosto comemorar o aniversário de novo. Você acha que foi a imprudência dele mesmo? Não, só para dizer, porque eu não estava presente. E ele, qual a situação dele? Como é que ele está? Só ralou o braço e machucou a perna. Por aí, saiu, graças a Deus, nenhuma sequela.